Não encontrei nada, senhora. O seu coração está em perfeitas condições e o exame de sangue indica que todos os seus níveis estão normais. E isso é invejável. Não gostou de escutar isso? Qualquer outro paciente ficaria encantado de receber essas boas notícias. Parece que ficou decepcionada por encontrá-la tão saudável. Não, doutor, não é isso. Acontece que a notícia me pegou desprevenida porque às vezes eu sinto umas dores muito fortes aqui, aqui na parte de trás. Olha, para mim, o mais provável é que o seu mal seja psicossomático. Quer dizer, você acha que tem sintomas de alguma doença, apesar de gozar de perfeita saúde. Isso acontece às vezes e é produto do nervoso. Vou prescrever uns calmantes bem suaves. E só vai tomar durante um mês. Mas o que eu lhe aconselho é que volte para sua cidade e tente levar as coisas com mais tranquilidade. lidar com níveis altos de ansiedade pode causar algumas doenças. Vamos chamar a sua filha para dar a boa notícia. Não, ela não veio. Eu vim sozinha. Assim que estiver com ela, eu vou dizer muito obrigada por tudo, doutor. Com licença. Tem toda. E aí Eu sei que se pode, se pode. E aí Amém